Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Santa Maria Hoje a gente veio aqui no Pastelão, que tem uns pastéis enormes, um prato inteiro É uma refeição, vamos conferir esse negócio aqui Gente, o negócio aqui é absurdo, meu Vocês vão ver depois aqui o tamanho do pastel pequeno Eu pedi um médio, porque o grande ia ser uma coisa, tipo assim, inexplicável Tem um pastel médio, que tem 23cm O grande é um pouquinho maior E o pequeno, sei lá, deve ter 15cm Tem, acho que mais ou menos uns 20 sabores Tem doces, tem os tradicionais da casa Tem alguns assados também Eu pedi o... qual foi que eu pedi? Siciliano Siciliano tem salami italiano, tomate, queijo, mozzarella, provolone e manjericão Vocês vão ver agora o que é esse negócio aqui Cara, não sei, hein, se eu vou vencer comer tudo isso aqui Tô com medo de passar vergonha Porque salami é um troço pesado, né? Mas ele é muito bom Veja só Meu Deus É muito bom Tem aquele suquinho do tomate É muito recheio Sei lá, cara, deve ter meia perna de linguiça aqui E a massa é bem crocante Hummm Que pastel, velho Eu vou... primeiro eu vou terminar de engolir o que eu tô comendo Eu vou passar a vez pra Monalisa do Instagram, arroba uma das duas e aí ela vai dizer o que que ela acha do pastel que ela pediu ali Tá, gente Eu pedi um Chester E requeijão Vamos experimentar então Hummm Esse é um doce Ouro branco Eu falei que tinha gosto, tinha cheiro de chocolate Parece que é queijo, não é É ouro branco Fui enganada Que cachorro Bato e bom Vem com... Vem muito... Ouro branco Muito mesmo Eu acho que tem queijo Mas eu não tenho certeza Eu pedi um pequeno Dois pequenos Porque eu queria dois sabores E olha o tamanho Tipo, enorme Não vou conseguir comer os dois Com certeza Dura Não sei Estou... envergonhado porque... Ai, meu Deus Ué, isso é uma palavra muito forte pra usar Isso aí não se diz Mas sobrou aqui, sei lá, tipo, um quinto do pastel Vou mandar embrulhar O negócio é o seguinte, gente É muito bom esse negócio Recomendadíssimo Na real é o seguinte Se vierem duas pessoas aqui Com vinte pila, vinte e cinco pilas Duas pessoas saem muito bem alimentadas Eu não consegui comer os dois também Porque o pequeno é grande Mas era triboa, realmente O doce é bem doce Bem preparado por um doce bem doce Bom, uma das duas vai estar lá Também um pouco Vai estar dando algumas informações a mais Agora com esse final diabólico Dá uma olhada no meu olhar Esse foi mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica Aqui em Santa Maria Está no Centrão Lá vem descendo Andradas Recomendadíssimo Até a próxima Não esquece de seguir o canal lá no YouTube Dá um like na página no Facebook E segue lá uma das duas também no Instagram Que aí vocês tem dicas de Porto Alegre, Santa Maria e... Austrália onde? Na Austrália? Sidney Dá-lhe Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica Hoje, novamente em Santa Maria E aí